Cotovelada lateral, uma das técnicas básicas mais utilizadas para machucar o seu oponente durante o combate. Vem aprender com quem mais entende do assunto. E lembrando, deixa seu like, se inscreva no canal e utilize o cupom Dicas10 para obter 10% de desconto em qualquer material no site da Máxima. Vem comigo! Vem comigo! Quando a gente fala do movimento de cotovelo lateral, de qualquer tipo de cotovelada, quando a gente fala de cotovelo, você precisa chegar muito perto do adversário. Então, quando a gente fala de chegar muito perto do adversário, a guarda muda um pouco. O lado que fica na guarda, a mão colada na têmpora, a mão não vai ficar baixa por conta de uma outra cotovelada que pode vir aqui pegar. Então, ele sobe um pouquinho a mão, cola na cabeça. Sempre na hora de aplicar o cotovelo, a mão aberta, tá? O interessante para essa cotovelada lateral, sempre a mão voltada para o chão, palma da mão voltada para o chão. Postura de pé, posicionamento de pé. O pé entra em diagonal para ter um giro um pouquinho maior de tronco. Perna semi-flexionada e o mais importante é o pé chapado no chão. Essa é a dica, tá? Pé chapado no chão, girando bem o tronco, pegando na lateral, no queixo do adversário. Sempre que a gente fala de aplicar o movimento de cotovelo, quando a gente fala de fimã, a gente tem que entrar, acertar o adversário e voltar a guarda. Quando a gente fala de cotovelada, seja de direita ou seja de esquerda, o mais importante é o giro de tronco, que a gente sempre fala em todo vídeo de técnica, para tudo acontecer no Muay Thai, para ter força e para ter eficiência, tem que girar esse tronco. O que a gente vê muito no Brasil, o pessoal jogar o corpo para frente, jogar a cabeça para frente para aplicar a cotovelada. Olha como que ele faz com equilíbrio. A cabeça dele nunca sai do meio do corpo, a cabeça dele sempre está no centro do corpo para não ter essa projeção e causar esse desequilíbrio, essa perda de potência. Cabeça sempre no centro do tronco, sempre no centro do corpo e o tronco girando. Sempre esse giro de tronco é importantíssimo. A potência parte lá do chão, sobe, gira e vai lá para a ponta do cotovelo. Olha o pé dele como abre o calcanhar. Abrindo o calcanhar. Perna semi-flexionada, pé chapado no chão. Pessoal, para quem gostou dessa dica de cotovelada lateral, se vocês quiserem adquirir qualquer tipo de equipamento também da Maxima, é só entrar no nosso site www.maximumshop.com.br Na hora de finalizar a compra, tem um espacinho lá, cupom. Pode colocar dicas 10 para vocês terem 10% de desconto em todo o nosso site, beleza? Valeu!